Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus! Eu estou um pouco afônica, mas eu creio que vai dar pra vocês, meu filho. Hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha bem fácil. Como eliminar pedra nos rins, na vesícula e no fígado. Você vai gastar apenas maçã, limão, farinha de abacate e cloreto de sódio. Mas como usar isto? É o seguinte, você vai ter que fazer o processo dessa receita por oito dias. Aliás, na verdade, são sete dias, porque no oitavo você já vai colher o resultado da receita. Você vai fazer o seguinte, no primeiro dia você vai comer duas maçãs médias. Tem que ser média, não pode ser pequena. Se a maçã for pequena, você vai usar três maçãs. Vai comer pela manhã, quando você levantar as duas maçãs. Antes do almoço, você vai comer mais duas maçãs. E depois, em qualquer outra hora do dia, você escolhe um horário e você vai fazer um suco de maçã, de uma outra maçã. E vai colocar uma colher de chá de farinha de abacate. Misturou, tomou. E assim você vai repetir esse processo durante os sete dias. Quando chegar no sétimo dia, você vai fazer, às 18 horas, você vai tomar um copo de água com uma colher de cloreto de sódio. Mistura e toma. Quando chegar às 20 horas, você vai repetir mais um copo de água e uma colher de cloreto de sódio. No outro dia, no oitavo dia pela manhã, você vai tomar mais um copo de água com uma colher de cloreto de sódio. Quando chegar à noite, às 22 horas, ou aliás, na hora de você deitar, você vai fazer o suco de limão e você vai espremer no espremedor ou vai espremer com a mão mesmo. E ali você vai tirar mais ou menos, assim, uma dose que vai dar mais ou menos uns dois dedos de suco de limão. E essa mesma quantidade de suco de limão, você vai colocar azeite de oliva virgem. Você vai fazer a mistura deste suco e vai tomar. Este suco é para que as pedras que saírem, elas não venham a te ferir. Então, e quando chegar no oitavo dia, é que você vai começar a expelir essas pedras. Se caso você perceber que as pedras começaram a sair e que ficou alguma, você toma mais uma dose de cloreto de sódio na água de novo. E aí vai estar o processo pronto. Você já chegou no final dessa etapa livre de pedras nos rins, fígado e vesícula. Você vai assustar com a quantidade de pedras que vai sair. Mas vai sair. Mas eu quero te dizer que não é só isso, não. Você vai precisar de, neste período, desses sete dias, desses oito dias, você vai ter que eliminar da sua vida a carne, gordura, óleo de espécie alguma. O único óleo que você vai ingerir é o azeite de oliva ali no suco de limão. De espécie alguma, você vai colocar óleo na sua comida. A sua comida vai ter que ser cozida em água. Você pode comer verduras e legumes à vontade. Mas carne e óleo, nem pensar. Eu tenho certeza que você vai gostar deste resultado. E depois que você perceber que você ficou livre dessas pedras, eu quero dizer para você, mantenha a sua dieta e evita os exageros de proteínas, de açúcares, de tudo o que provoca pedra nos rins, vesícula, bexiga. Assim você vai ficar livre e feliz. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu joinha, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Porque assim eu posso enviar para você mais outras receitinhas. Um grande beijo para você e tenha uma boa noite.